Deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rapaziada, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal rapaziada, tamo junto, é nóis, e também deixa nos comentários qual tema que você está mais gostando, eu tô vendo que a galera gosta muito dos vídeos do Jayalook, do Kante e do Dudu rapaziada, e eu também tô querendo trazer uns temas novos aqui para o canal, então espero que gostem dos temas novos que estou trazendo, o primeiro tema que eu gostei muito de trazer aqui foi Fatalities com Autotune, e eu quero trazer uma parte 2 desse vídeo também, tamo junto, é nóis, falou rapaziada, Rimasulo HD aqui, rumo aos 600 mil inscritos.